Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você estará mais à vontade para pensar profundamente sobre suas esperanças e sonhos. Você vai se sentir feliz com você mesmo, em harmonia com seus valores. E estará mais atento às necessidades do seu corpo. Continue assim. Humor. Haverá apoio para seus projetos e eles vão ser defendidos nesta terça-feira. Agora é a hora de trazer outros para sua causa. Amor. Uma oportunidade para mudança em sua esfera emocional o pega de surpresa. Controle-se e tire tempo antes de tomar decisões radicais. Isto terá efeitos em longo prazo. Dinheiro. Você vai ser mais calmo e ver com mais clareza o que precisa ser feito para que a situação evolua. Trabalho. Você vai superar seus próprios medos ao enfrentar outros. A competição será positiva. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.